O longo e desagradável duelo eleitoral no Brasil deixou muitos eleitores fartos. O presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, e o ex-líder de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, inundaram a mídia e as redes sociais com sua presença, e a eleição dominou a conversa por meses. Ninguém apresenta um projeto político, é só baixaria, né? Um acusa o outro, ladrão, safado, corrupto, e ninguém apresenta um projeto de governo. O brasileiro está tendo que criar força, porque nunca teve uma campanha tão acirrada como essa. Porque está difícil. Eu ando com os nervos à fora da pele, mas que o bem sempre vença o mal. É o que eu espero para essa eleição, dia 30 agora de outubro. A disputa é tão acirrada que causa desavenças até entre amigos e familiares. O país parece dividido entre os defensores do atual governo e os que querem ver a esquerda novamente no poder. Muito cansado, né? Para que, claro, não vai voltar à paz. Não é uma coisa que vai ser resolvida de um dia para o outro. Mas para que, pelo menos, volte o respeito que a gente tinha antes. É uma coisa que a gente não está conhecendo, não está encontrando, infelizmente, né? Infelizmente, com essa nova campanha de ambos os lados. Hoje em dia é só ataque. Não tem mais respeito, não tem proposta. É só ataque. E reflete também nas famílias, né? Bem cansativo, né? As pessoas não se respeitam mais. Ninguém pode ter uma opinião sem que o outro não fique te xingando, te tratando mal, te desrespeitando. Eu cheguei a silenciar grupo de condomínio porque eu não aguentava mais o pessoal falando o dia inteiro e mandando fake news também. Muita desinformação. Provavelmente, a insatisfação vai continuar em quase metade do eleitorado, já que a disputa está bem acirrada entre os dois candidatos, de acordo com os institutos de pesquisas. Mas no próximo domingo, o Brasil vai saber quem vai governar pelos próximos quatro anos. E o presidente terá pela frente a missão quase impossível de unir um país dividido.